olha que short jeans luxo lindo 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 apaixone-se curta compartilhe e se inscreva no meu canal mostrar para você alguns estilos de calça jeans super detalhado observe o bolso esse modelo detonado hot pente o lycra esse customizado muito lindo e top seu pedido compre 10 modelos de calça jeans cintura alta hot pente top de portaleza gosta de brincar com a moda consegue aguardando para você iniciar seu negócio vá ao shopping da sua cidade veja vetrinhas verifique quanto custou calça dessa você vai encontrar o valor mais baixo 180 250 reais o meu preço 60 reais olha você vê a nova coleção de short jeans você tem que comprar a partir de 10 peças compre aqui a grade a gente fecha aqui no quarto manda pelos correios chega tudo bonitinho coleção lindíssima deixa eu passar aqui alguns modelos para você conhecer olha lindo 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 e você está fazendo um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade direto do centro de fortaleza chega na sua casa pelos correios pela latam cargo gol log com discussão short jeans pedal pedalete boyfriends cintura alta muito top olha só novos estilos abra sua loja você vai observar a coleção nova de short jeans muito lindo muito lindo muito lindo muito lindo muito lindo nitro pedra estresse hot pente cintura alta fala comigo aí o número do whatsapp na descrição do vídeo que eu mando para você as fotografias ok não esqueça também de comprar a coleção de calça jeans calça jeans cintura alta hot pants super detalhada muito gostoso de viver de vestido e deixa eu te mostrar alguns modelos de vestidos e em tecido plano e bengalini com renda são várias cores pmg muito top observe aí a qualidade dos detalhes e aí você pode estar comprando a partir de cinco peças a você pode estar comprando a partir de cinco peças e compre agora cinco modelos diferentes desses vestidos eu te mando pelos correios pela latam cargo ou gol log e você pode oferecer pode vender aí que eu fabrico o ano inteiro reveillon tá chegando a olha os detalhes da renda muito show muito show mesmo viu você está fazendo ótimo negócio está comprando qualidade manda um alôzinho aí no vídeo tem meu número do whatsapp certo que eu mando para você as fotografias ok fica aqui aguardando deixa eu te mostrar alguns vestidos de festa top de linha observe a modelagem temos também correndo com certeza seus clientes vão amar mercadoria de qualidade são vários modelos deixa eu te mostrar aqui tipo moda evangélica que você poderá estar adquirindo a partir de dez peças compre dez modelos diferentes eu te envio para qualquer cidade do país pelos correios pela latam cargo ou gol log pode vender que fabricamos um ano inteiro fica aqui aguardando o seu pedido você só compra comigo vendo atacado vou mostrar para você as roupas infantis em shopping uma roupa dessa custa na faixa de 150 180 reais roupa infantil é caro comigo você vai comprar por 50 reais qualquer conjuntozinho desse certo fala comigo no pelo whatsapp 859 8773 4877 que eu mando para você as fotografias e você e você faz seu pedido qualquer conjunto com o seu pedido faça o seu orçamento você tem que comprar algumas peças para sair ao preço de atacado ok fica aqui aguardando o seu pedido eu envio pelos correios ótimo negócio você compra de 50 e revende de 120 e 150 reais para comprar é simples entre em contato comigo pelo número do whatsapp no vídeo da descrição eu mando para você as fotografias e você faz seu pedido qualquer conjunto desses 50 reais eu envio pelos correios você tem que montar uma loja e comprar de fontes que tenha cnpj e contrato com os correios certo fica aqui aguardando a definição do seu pedido peço a você que assista todos os meus vídeos curta compartilhe eu vou te passar os preços dos biquínis que são de 40 reais e das cangas qualquer canga 50 reais tanto faz a pequena grande a longa certo muito show fala aí e eu mando para você as fotografias e você escolhe muito lindo eu envio para você pelos correios está na hora de você iniciar seu próprio negócio faça um investimento compre umas 10 peças para você conhecer depois você pede mais peças certo a mercadoria chegará na sua casa pelo sedex ou pelo pac eu costumo dizer que você tem que investir em itens do vestuário que sai o ano inteiro apresenta você as saias a moda evangélica compre a partir de 10 peças de fonte confiável que tem cnpj e contratos com os dois correios a mercadoria chega pelo sedex entre três a cinco dias e pelo pac em 12 dias a mercadoria está aí na sua casa para você está fazendo um ótimo negócio fica aqui aguardando seu pedido você observa outros modelos de saia moda evangélica que você poderá estar adquirindo a partir de 10 peças compre 10 modelos diferentes de saia moda evangélica e já acompanha o cinto pmg esse será o seu pedido inicial eu garanto que você vai vender todos faça o investimento e compre 30 eu te envio pelos correios fala comigo tem o número do meu whatsapp na descrição do vídeo curta compartilhe fica aqui aguardando seu pedido as roupas de academia nunca saem de moda observe esse modelo agiletado muito top e as calças de leg 3d fazem um maior sucesso você compra a partir de 10 peças compre 10 modelos diferentes este é o seu pedido inicial e eu te envio pelos correios assista todos os meus vídeos se intere no mundo da moda e abra faça o seu negócio e veja bem vários modelos várias cores você só compra aqui comigo fica aqui aguardando o seu pedido de amizade pelo whatsapp eu envio um lote de mercadoria pelos correios e as roupas fitness sempre estão em evidência no mundo da moda observe esses conjuntos e macacão vários modelos calça de leg 3d deixa eu mostrar e serve muito top muito top você compra um lote desse 10 modelos diferentes fala comigo no número do whatsapp na descrição deste vídeo assista todos os meus vídeos para ficar inteirado no mundo da moda monte seu negócio eu te forneço um ano inteiro um ano inteiro fica aqui aguardando o seu pedido eu apresento a você agora as blusas de visco lycra com renda muito top combina com quase todo tipo de traje seu pedido compre 10 modelos diferentes o seu pedido inicial lógico porque eu quero que você abra uma loja que você invista que você sustente sua família com a moda tá e tenha certeza que você está fazendo ótimo negócio vou paginar alguns modelos de blusas especiais correnta visco lycra muito top uma blusa dessa no shopping é na faixa de 120 150 reais a quem venda também de 200 reais depende depende muito do estado onde você está comprar o seu preço para vender você vai revender entre 80 a 100 reais você vai me comprar a 35 reais eu vou te vender a 35 e você vai revender entre 80 a 100 reais e fala comigo na minha equipe de vendas pelo whatsapp 859 8773 4877 que eu vou enviar para você as fotografias de alguns modelos seu pedido inicial tem que ser a partir de 10 peças compre 10 modelos diferentes e aí e aí e aí e aí